E hoje nós estamos nessa loja maravilhosa de tricô, fabricante com preço lá embaixo. Casaco Marília Mendonça corto, eles também tem um casaco longo. E aí, olha o pesado, moço. Nesse momento, o pessoal está rasgando o fardo que o carreteiro trouxe e pegando as coisas no meio da loja. Olha como essa loja chega. Segue pra vocês aí o cartãozinho Paulinho Cricô.